O Juliano mandou assim, Juliano Felipe, quero iniciar um ciclo com Enantato, 200mg por semana. O que acha? Treino e faço dieta há 3 anos já. Oi? Falei rápido, né? É que eu tô comendo. O Juliano Felipe mandou assim, quero iniciar um ciclo com Enantato, 200mg por semana. O que você acha, Renato? Treino e faço dieta há 3 anos. É uma boa quantidade, tá? 200mg por semana por um primeiro ciclo é uma boa quantidade. Não é considerado uma alta dosagem. Vai levar sua testosterona aí na casa aí de uns 1.500 a 2.000 nanogramas por destrito de sangue. Já é uma dose suprafisiológica. Então você já está aí, vamos dizer assim, aditivado, mas com poucos efeitos colaterais. Agora o que você precisa é enquadrar dieta e treino, tá? Tchau, tchau.